Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar faz parceria com Cabify e dá 40% de desconto em viagens e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A partir dessa quarta-feira, dia 15 de maio de 2019 clientes com cartão de crédito Credicar passam a pagar menos em todas as suas viagens com a Cabify plataforma de modalidade urbana que conecta passageiros e motoristas por meio de aplicativo disponível para Android e iOS Para celebrar a chegada do novo parceiro à loja de benefícios no app Credicar até 31 de maio o desconto será de 40% Depois dessa data, os clientes continuam sendo beneficiados com 20% de desconto Em ambos os períodos, os descontos estão limitados a R$ 10 Mas não há limite no número de viagens e os códigos promocionais precisam ser cadastrados apenas uma vez Nosso público é grande entusiasta nas alternativas modernas que temos hoje na área de mobilidade Faz todo sentido estarmos alinhados a esses novos perfis comportamentais e proporcionarmos um benefício imediato válido para todos os clientes em todas as suas viagens A parceria com a Cabify responde a esses objetivos e representa mais um passo importante na ampliação de nossa loja e benefícios Afirma Fernando Amaral, diretor da Credicar Entre as praças atendidas pelo aplicativo de transporte estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas, Brasília, Canoas, Curitiba e Santos A Cabify é reconhecida por oferecer escolhas inteligentes de modalidade aos seus usuários e alto nível de excelência na oferta de transporte por aplicativo O novo benefício vale para todos os clientes inclusive para os usuários do Credicar Zero o cartão sem anuidade da marca Novos pedidos pelo plástico podem ser feitos pelo www.credicar.com.br Portanto a Credicar fecha uma parceria para os clientes que tem o cartão Credicar e também serve para os clientes que tem o cartão Credicar Zero Então qualquer cartão da marca Credicar está aí disponível este benefício 40% de desconto até 31 de maio e depois 20% de desconto para todos os clientes Credicar É um bom benefício Quem usa muitos aplicativos, e neste caso a Cabify você terá este desconto de até 40% de desconto até 31 de maio e 20% nos demais períodos não podendo ultrapassar R$10 o valor Então se deu R$20 a corrida você pode ganhar R$10 de desconto Se deu R$30, você vai gastar R$10 de desconto e vai pagar só R$20 Então é assim que vai funcionar as operações com este aplicativo Então eu gostei É uma boa iniciativa da Credicar aí com a Cabify nessas praças onde são atendidas pela empresa e quem tem o Credicar pode usar não vai pagar nada por isso Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco para o nosso canal No quadro, as rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus